Música Começando agora mais um programa Mulher Moderna É que enfim né, Fernandinha Esquiavo está aqui conosco né Estava com saudade de vocês, vocês de mim certeza Com certeza né Fernanda E é bacana que nós fizemos aqui no estúdio esses dias Uma rifa né, de Natal E a Daniela Esquiavo Torres que ganhou a mãe da Daniela Parabéns viu Daniela, parabéns mesmo Hoje nós estamos gravando o especial de Natal e de Ano Novo Me deixa os seus recados Vocês sabem que tem mais uma edição da revista né Marilda Vocês podem acessar pelo site revistamulhermoderna.com.br Lá tem a revista online, vocês ficam sabendo de tudo que tem aqui Vocês encontram no site também as nossas redes sociais Para mandar alguma mensagem para a gente, alguma pergunta Ou até vir aqui participar do programa né, é só mandar uma mensagem Com certeza E agora, nosso hoje como nosso especial de Natal Que o nascimento de Cristo cada vez mais Renascem no coração dos homens Que nós temos cada vez mais amores uns aos outros E que 2019 esteja um ano maravilhoso para nós todos e para o programa também né É isso aí Vamos começar o programa Estamos aqui com o Fernando Menezes Que vai cantar um pouquinho para a gente É isso aí Vamos ouvir um pouquinho? Vamos lá, vamos de música Por quantas vezes Tentei falar que eu te amo Mas não quis ouvir Quando tentei me aproximar Se afastou de mim Me desprezou e me deixou Na solidão Na solidão Por quantas vezes Tentei mostrar e expressar Meu sentimento De mim zombou e só me quis Por um momento Só quis ferir e machucar Meu coração E agora quer voltar E vem dizer que se arrepende De tudo que fez Perde uma chance pra ficar Comigo outra vez Mas o meu coração Mas o meu coração Maguado Diz que não Diz que não Diz que se arrependeu E quer viver o resto da sua vida só pra mim Que alguma coisa despertou Ao ver chegar o fim Ao descobrir que o seu verdadeiro amor Sou eu Sou eu Por quantas vezes Tentei mostrar e expressar Meu sentimento O meu amor De mim zombou e só me quis Por um momento Só quis verir e machucar meu coração E agora quer voltar Me vem dizer que se arrepende de tudo que fez Perde uma chance pra ficar comigo outra vez Mas meu coração magoado diz que não Diz que se arrependeu E quer viver o resto da sua vida só pra mim Que alguma coisa despertou ao ver chegar o fim Ao descobrir que o seu verdadeiro amor Sou eu Por quantas vezes Sou eu Que alguma coisa despertou ao ver chegar o fim Eu que agradeço demais carinho de vocês Depois a gente vai falar rapidinho com a Shirley da revista dela Tá legal, obrigada Obrigada Que uma deus Bom, eu tô aqui com a advogada Sueli, né Sueli? Rubal, obrigada, boa tarde Boa tarde, Su, tudo bem? É um prazer estar aqui, tudo bem? Melhor agora aqui na sua presença Que bozo E a nossa querida Rose, né? Boa tarde, mãe Que ela fez uma obra de arte, gente Olha que panetone que ela fez É um presépio de panetone, né? Isso, mãe Um presépio de panetone Que coisa linda Como você conseguiu fazer, Rose? Ele é todo de chocolate, comestível E aí eu faço os bonequinhos Gravo pra fazer a gruta Aí fica assim, mãe Nossa, e ele é feito de passos? Como que é? É, o panetone é normal O panetone, esse é de frutas Pode ser de gotas Ao gosto da pessoa, né? E os bonequinhos de chocolate É lindo Isso você vai detonar no mercado Obrigada Maravilhoso Detonar, parabéns Parabéns mesmo Obrigada, mãe A pessoa se encontra você Pra pegar esses panetones Então, pelo meu WhatsApp É 998459062 Gente, o Natal tá aí Praticamente essa semana Corre, que ela tem um estoque muito bom Pra te entregar o panetone Faz panetone branco também Preto Sim Do jeito que a pessoa quiser Com açúcar, sem açúcar Zero de açúcar Parabéns, viu, Rose? Obrigada, mãe Parabéns mesmo Obrigada Seria, agora vamos falar do lado de 2019 Nova política Nova gestão Como que vai ficar o benefício De pensão pra mulher Porque eu sou uma pensionista Pós-morte, né? Do marido Estão falando que vão tirar Como que vai ser isso? Direito adquirido Pela Constituição Federal De 1988 Faz o ato jurídico perfeito Então, se torna Então, se torna intocável Marido Marido Não necessariamente Há necessário Há necessidade de estar casada As ferramentas de pesquisa Da internet Para poder estar pleiteando Convidada aqui pela nossa apresentadora E aí vou falar as novidades Trata aqui de São Paulo 11 O telefone 99700 9266 Será um prazer Poder prestar esclarecimento Para vocês De várias esferas Aí do direito Não apenas na área Da previdência social Aqui através do programa Mulher Moderna Muito bem E Rose Agora me dá todos Seus contatos Quem quiser Panetone Quem quiser saber Dessa maravilha Que você Está fazendo Que é maravilha Obrigada É pelo Instagram É Rosimeire Na Permiranda E o WhatsApp 9 9845 9062 Vamos ver agora O quadro Da Estilo Festa Com a Joy Boa tarde Mais um Estilo Festas Olha o meu cabelo Feito pela Com Charme Hair Ipiranga Um beijo Para Maria E para Belinha E a minha maquiagem Feito pela Fabiola Da Vasca Procura Fabiola 981558953 A bijuteria Da Carmen Garrido A Carmen Garrido Já é a nossa parceira Hoje com esse lindo anel Essas pulseiras Aqui para combinar Com o meu look E esse colar Maravilhoso Lindas peças Da Carmen Garrido 971926905 Oficina de moda Me veste com esse Macacão maravilhoso Para o Natal Que hoje é o especial De Natal Aqui no Estilo Festas Aqui a oficina de modas Daiane Valéria E também falando Para completar O look Brechó Anália Franco Com o sapato Preto Maravilhoso Para completar Esse look Encantador De Natal HB H2BIM Projetos Engenharia Fala com o Diego 94982 1017 Olá Eu estou aqui Com a Lígia Boa tarde Seja bem vinda Lígia A Lígia É do Licorreia Cake A Lígia estava me contando Um pouco da história dela Desde pequenininha Ajudando a mãe dela A confeitar uns bolos Aqui Outros bolos Ali Aí com o passar do tempo Depois Como terapia Ela começou a confeitar E se aperfeiçoar Cada vez mais Fazendo assim Uma evolução E hoje Ela comercializa Tudo que ela aprendeu Desde pequenininha Com a mãe dela Então nós vamos falar Um pouco hoje Disso né Lígia Ela trouxe aqui Coisas maravilhosas Para o seu Natal Porque nós estamos aí Na semana do Natal Fala para mim O que você trouxe Para nós hoje Aqui tem opções De cupcake Todos eles são Massa de chocolate Massa branca recheada Com a decoração Em pasta americana Pode ser feita Em pasta americana Em papel de arroz Temos pirulitos De chocolate também Com o tema de Natal Olha que interessante Os pirulitos Com temas de Natal Os cupcakes Com temas de Natal Tudo comestível né Inclusive o cupcake 100% comestível 100% comestível Aqui é um bolo Glow cake Né Ele é também 100% comestível Pode ser feito Aplicação de pasta americana Papel de arroz Chantilly Ganache Temos vários tipos De cobertura E mais de 30 opções De recheio Olha que bacana Sempre com duas camadas De recheio Então é muito Muito saboroso Só de olhar Já dá vontade de comer Inclusive eu gostaria De te perguntar assim Agora É a época que mais Te encomendam? É Natal e Páscoa São as épocas Que mais a gente tem pedido Natal e Páscoa E o que mais sai São os cupcakes Pães de mel Pirulito O que mais você comercializa? É bem variado os pedidos Mas o que mais sai Até para brinde De temas Eventos corporativos A gente faz com o logo Da empresa Faz com temas de aniversário Para casamentos Chá de bebê Para todos os tipos Bem interessante pessoal Então não é só para época Não Então não é só para Natal Páscoa Não Todos os eventos Aqui são os pães de mel Pães de mel Nesse caso são banhados Em chocolate branco Ou chocolate blend E também com a decoração Nesse caso Dá até dó de comer Com tema de Natal Olha que coisa linda A gente dá dó de comer Esses doces E quem não gosta De um pão de mel? Quem não gosta De um cupcake Eu estou achando Bem interessante aqui É um cupcake também Mas com uma embalagem Diferenciada É esse no caso É a embalagem Que a gente entrega Os cupcakes Pode ser embalagem Individual ou em dupla De dois Sempre com o laço De setim Combinando com a cor Da decoração da festa Ou do evento O que é interessante E você não sabe Como presentear uma pessoa E você vai passar o Natal A ceia de Natal Em família A família dessa pessoa Você pode levar Um panetone Um panetone Um bolo Um bolo Que você trouxe aqui Todo confeitado Em vermelho e verde Que são as cores natalinas Com essa embalagem Linda, delicada É um belo presente É um belo presente Tem formato com rosto De papai noel Tem bolo de frutas Tem bolo de rena Também Totalmente Bolo de rena Isso daí é novidade É lindo Seguiu Acessarem o Instagram Tem lá as fotos Que vai poder escolher Então, olha A Lígia Da Licorreia Cake Esteve aqui conosco Apresentando Essas delícias De Natal Eu vou experimentar Daqui a pouquinho Nos bastidores E eu agradeço Muito a audiência De vocês Agradeço a sua presença Lígia Volte sempre E um Feliz Natal Para todos Seja Joy